Olá, aqui Marcia Silveira e essa é a aula de número 26 de Pintura em Tecido das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. A nossa proposta iniciando o mês de outubro, mês das crianças, é pintarmos saquinhos ou as Cinco Marias, como são chamados aquele joguinho, como é chamado aquele joguinho que brincavamos na nossa infância. Algo bem simples que qualquer um pode fazer e brincar. Vamos lá? Para esse projeto usaremos um pedaço de algodão cru, um objeto redondo com circunferência entre 2,5 a 4 centímetros para arriscar essa circunferência e um desenho infantil que caiba dentro dessa circunferência. Nesse caso, pintaremos o avatar dos Doutores Atipalhaços usando azul claro, amarelo, azul cerúleo, vermelho e preto. Fizemos cinco círculos com o desenho e cinco círculos sem o desenho. Começamos a pintar com o azul claro, vamos pintando um a um, porque nesse caso não requer luz e sombra. Pintamos aqui o detalhe da fita do chapéu em azul claro, agora os cabelinhos de amarelo e pintaremos agora a florzinha que está no chapéu em vermelho. Como ela é bem pequena, começamos, fazemos bem os detalhes dessa flor primeiro, antes de pintarmos o chapéu. Com o azul cerúleo mais escuro, vamos agora pintar o chapéu. Após o término dos chapéus, vamos vamos entrar com o nariz. Vamos fazer os narizes vermelhos. Como são todos iguais, vou puxar um pouco para frente, para a gente ver o resultado. E agora com o preto, faremos os olhos do avatarzinho, do palhaço, dos adotores atipalhaços. Após a secagem completa do avatar, nós passamos a termolina leitosa, sobre a pintura e em volta do tecido de tal círculo, mesmo nos que estão acima e que iremos cortar, pois o tecido de algodão desfia e nós queremos que ele saia perfeitinho. Essa termolina vai fazer com que o tecido não desfie. Após a secagem completa da termolina, nós iremos cortar todos os círculos para a montagem do nosso joguinho, nosso doutor Isatipalhaços aqui no caso, mas o jogo se chama Cinco Marias. Com todos os círculos já cortados, juntamos um com a pintura e outro sem pintura, fazemos um caseado ao redor de todo ele, deixando um espacinho, e enchemos ele de arroz e fechamos ele. Quem não tiver habilidade com a costura, poderá fechar ao redor com cola quente, deixando um espacinho para a entrada do arroz e fechando posteriormente com um pouco mais de cola quente. E então, minha gente, gostaram? Bora lá fazer! Vamos brincar com a nossa criança interior. Eu ainda tenho que treinar muito com as Cinco Marias, ou com os saquinhos, como quiserem chamar. Vamos lá, então? Gratidão sempre! Muito obrigada e até a próxima aula!